Uma pista de caminhada no bairro Floresta, região noroeste da capital. A área precisou ser isolada. O explosivo causou apreensão nos moradores. Foi Jorge Antônio que encontrou o explosivo. Eu e minha namorada. Aí nós foi levar minha sogra no ponto de ônibus. Aí na hora que nós voltamos, nós deparamos aquele objeto no chão. Eu falei pra ela ligar pra polícia. O esquadrão de bombas do grupo de operações especiais da polícia militar foi acionado. O trabalho de destruição do explosivo durou cerca de duas horas e foi dividido em duas etapas. A primeira para desativar a granada. E a segunda para destruir a bomba. Aquele tipo de granada, por ser ofensiva ou defensiva, ela tem fragmentos. Uma vez estilhaçou, chega a mais de 500 metros por segundo. Cada estilhaça é mais forte até que um tiro. Depois que a gente emitiu o laudo técnico pericial do explosivo, vai ser repassado para a polícia técnico científica e que vai embasar a polícia civil para possuir as investigações. Normalmente, os ladrões atacam os clientes dos bancos na saída. Hoje, uma comerciante foi assaltada quando chegava a uma agência de senador Canedo para fazer... ... ...